Fala meus bão, e aí como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui muchachos para mais um vídeo e hoje nosso ritualzinho da semana, vídeo de joguitos grátis, joguitos grátis que todo mundo ama nesta coisa maravilhosa, TV gratuito, eu sei que vocês já vem correndo hoje, infelizmente, essa semana não está tão boa, não está tão boa quanto a semana passada que tinha mais variedade de jogos para as plataformas, infelizmente hoje estamos aqui majoritariamente para o PC, sendo uma coisinha bem marromeno ali para o Playstation e infelizmente nada para o Xbox esta semana, beleza? Mas vai assistindo o vídeo aí mesmo que você não tenha PC, tem jogo aqui para PC que roda em PC de 2000 por exemplo de 98, roda porque é jogo leve, então se você tem um PC aí caduco, talvez você possa jogar mas os PCs estão dominando aqui muito mais do que os consoles, se você puder assistir mesmo assim o vídeo inteiro para ajudar aí na retenção do vídeo, eu agradeço, então vamos falar aqui dos joguitos que estão gratuitos para você pegar, e antes da gente começar quero falar da nossa parceira aqui, a Dunk Code, que é um curso de desenvolvimento de games que está por menos de 30 reais mensais, o que vale muito a pena você vai aprender a criar jogos ali na mesma engine, no mesmo programa que foram criados jogos como Fortnite e Street Fighter 5 e tem um bônus agora que você vai ganhar um curso gratuito que é um curso focado no design de jogos você vai fazer joguitos além de bem programados, bem bonitinhos aí o curso tem 30 dias de garantia, se você não gostar você pode pedir reembolso então dá uma colada lá no site, olha lá, vê certinho aí porque é uma ótima oportunidade para vocês então, antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora! Bem, vamos começar aqui na escadinha, depois a gente vai subindo aí para os jogos um pouco mais fortes aqui da nossa lista primeiro nós temos jogos que estão gratuitos na GOG a GOG é outra plataforma aí de jogos tem jogos muito bons, tem jogos muito baratos lá e também tem jogos gratuitos que vira e mexe, dão uma parecida por lá um deles é o Ascendant esse jogo aí, ele é mais ou menos, acho que 2014, se eu não me engano é um jogo aí, Metroidvania, né, de plataforma porém ele mescla ali com hoog-like é um jogo que lembra o estilo, como veio a ser depois o Dead Cells só que ele é um pouco mais baixo orçamento, você vê que não é tão polido graficamente assim mas é um jogo legal, é um jogo para quem busca desafio, é um jogo difícil é um jogo que tem personagens diferentes que você libera, vai liberando faz upgrades de arma, então é um jogo que tem ali um fator replay legal ainda mais pelos cenários deles serem gerados aleatoriamente, né, sem morrer tudo ali muda, então você tem um fator replay, você tem mudanças de levels é um jogo interessante e que vale a pena dar uma conferida na Steam, se eu não me engano, ele tá custando vinte e poucos reais então, né, na GOG, de graça, é maravilhoso e pomposo outro jogo que está de graça, tanto na GOG quanto na Steam é o Dolores Timberwick Park Mini Adventure esse jogo, aí ele faz parte de uma outra série de jogos que é o Timberwick Park e ele foi criado com meio que pedaços do outro jogo porém ele não é uma continuação direta tá, é um jogo que se passa ali no seu nicho de história, e é um jogo mais basicão é um jogo point click, mas também é leve, né, roda basicamente em quase qualquer computador e é um jogo de mistério e é um jogo que envolve muito puzzles como maioria dos point click da vida, né esse jogo aí você vai conversando com o personagem andando pra lá, pra cá, entrando com objetos principalmente tirando fotos, que é o que a personagem aqui faz nesse jogo então, é um jogo aí bem focado nisso, na questão de resolver puzzles e aprender mais sobre a história em geral, deste roguito outro jogo na GOG é o War Wind esse jogo aí é véio, meu amigo tem muita gente que nem nasceu quando esse jogo saiu aqui mas é um daqueles jogos que eu falei, mano roda até naquele positivo sofredor de 2006 que você tem aí na sua casa alargado em algum canto mas é um jogo, né, datado talvez, sei o que só pra fazer volume na sua biblioteca não sei, mas está aí é um jogo de estratégia que foi bem inspirado em Warcraft 2 na época, que é aquele jogo que também, além de ser de estratégia, né ele tem heróis que dão diferenciada em relação à tropa só que aqui, passando no ambiente alienígena é uma pegada aí meio, meio diferente mas, véio, é véinho é véinho pra caramba na Steam de graça agora pra você também nós temos o Red Planet Farming é um jogo também de estratégia uma pegada legal eu posso escolher o que eu gosto porque envolve ali, ali, entre aspas, né vida em outro planeta é um jogo que, basicamente você tem que controlar as suas plantações porém, você está em Marte então, você precisa gerenciar a sua plantação da melhor forma da forma que você consiga fazer crescer as pessoas ali no assentamento aumentar o número de pessoas porém, Marte não é um lugar muito divertido para plantar coisitas pois é, você tem várias coisas estorvos problemas no clima formas que você tem que lidar para não ferrar a sua colheita triste em Marte não é nem colheita feliz esse bagulho é, é um jogo diferente e para quem curte esse tipo de pegada de estratégia está lá 0800 para pegar outro jogo aí mais focado em puzzles e até meio que bonito ali graficamente você dá uma olhadinha é o Ever Forward Prolog porém aqui ele é o prólogo de um jogo que vai sair que é o Ever Forward não é o jogo completasso porém, o prólogo é o suficiente para ver o que vai vir a ser o jogo e talvez você possa até gostar e aqui a gente tem a história de uma garotinha que está presa entre a realidade e um mundo paralelo e basicamente você tem que passar por esse mundo resolvendo puzzles e enigmas para poder chegar em casa e é um jogo basicamente focado nisso é um jogo que parece ser bem ali com uma carga boa de história carga pelo menos meio triste de história ao mesmo tempo que artisticamente ele parece estar muito bonito então vale a dica para vocês meus amigos e aqui nós temos um dos mais pesadinhos aqui da lista que é o Player Knows Battlegrounds porém ele não está de graça para sempre ele está de graça por um fim de semana gratuito então ele vai de hoje do dia 4 até o domingo meia noite de domingo então bastante tempo para jogar bastante tempo para brincar dá para testar isso aqui ele tem mais features que o PUBG Lite então por mais que você jogue o PUBG Lite vale a pena migrar para esse aqui nem que seja por esses dias gratuitos que eu acho que é mais aproveitável se seu PC aguentar porque o PUBG Lite é mais leve mas enfim PUBG é um jogo que eu acho que todo mundo sabe é o jogo que fez o boom ali dos Battle Royales e hoje já não é mais tão famoso quanto era antes mas ainda assim tem muita gente jogando e mano quero ver como que o servidor vai estar cheio esse final de semana gratuito aí e para a galera que curte o Battle Royale da vida e não aguenta mais jogar Fortnite 24 horas mas PUBG é uma boa pegada embora seja um jogo bem mais realista que Fortnite e eu particularmente acho ele mais difícil por causa disso e ainda assim é um jogo bom um jogo interessante e que cara quatro dias jogando aí você atuaça aí de boaça chama amigo vai jogar e seja feliz porque vale a pena e queridos na Epic Game Store agora temos Overcooked pois é fomos todos beitados eu falei ali nos últimos vídeos em que tinha vazado uma lista e a lista estava sendo seguida a risca saiu lá o Civilization depois saiu o Borderlands e era para sair o Ark Survival agora mas parece que não sei se deu alguma treta ou se eles resolveram dar uma mudada e talvez saia na semana que vem não temos Ark essa semana e sim Overcooked outro jogo aí que eu acho que pelo menos devia ser o 2 que é um jogo um pouco mais velho mas também é um jogo legal e eu acho que a gente está mal acostumado com jogos bons e eu estou reclamando já aqui mas Overcooked é um jogo legal eu joguei o 2 eu nunca joguei o primeiro eu joguei o 2 com o meu filho muito divertido jogar é um jogo que é basicamente de culinária mas focado ali num restaurante então você tem pedidos e você tem que ir fazendo o mais rápido possível as coisas no MasterChef da vida então enquanto um vai cortando picotando as coisas outro vai colocando para cozinhar e você tem que ir fazendo outras coisas enquanto cozinha só que aí se você deixar passar o bagulho da cozinha começa a pegar fogo se você deixar passar no ponto e aí estraga toda a refeição e passa o tempo do cara que o cara tinha pedido de refeição é um jogo frenético deixa você meio louco talvez estraga um pouquinho de amizades porque depende muito ali do trabalho em equipe mas é um jogo legal é um jogo divertido é diferentão dos jogos comuns é um jogo que custa 40 reais sem estar em promoção então você meio que está economizando de certa forma 40 reais aí num jogo é legal é divertido e vale a pena é um jogo que vale a pena principalmente se você tem alguma pessoa para jogar em coop eu acho que fica muito mais divertido esse jogo e bem lembra que eu falei no início do vídeo que os jogos de ps4 não são tão grandiosos assim isso porque infelizmente nós só temos o dreams e não não é um jogo completo quem dera sim uma demo que foi disponibilizada recentemente porque agora você pode testar o jogo por um período de graça mas não é nada muito abrangente assim por isso que eu falei que realmente estava fraco para quem não conhece dreams basicamente é um jogo de criar jogos sim é um jogo que cria tem muita ferramenta para você criar um zilhão de coisas mano dá para criar tipo teve nego criando o jogo do Mario dentro de dreams e se você não sabe que é dreams simplesmente você acha que é um jogo da nintendo ou simplesmente algum jogo feito por fãs stand alone e que não foi feito criado dentro de outro jogo é bizarro e a versão demo simplesmente te dá acesso ali a experimentar um pouquinho de cada um pouquinho do software de criação de como criar algumas coisinhas para você e também você pode testar ali um pedaço do mapa do jogo e também algumas criaçõezinhas ali selecionadas feitas por fãs então você consegue ver mais ou menos as coisas que o jogo é um jogo meio entre aspas né consegue criar é interessante é mas não é um jogo completo gratuito mas está aí e também está de graça aí o tema do final fantasy remake no ps4 da tifa também bonito pra caramba então né já estamos falando de coisa de graça não é um jogo mas fica a dica aí também procura lá você vai achar aí este maravilhoso tema e guys esse aqui é o vídeo né espero que vocês tenham gostado infelizmente o console aí dessa vez foi fraco mas qualquer coisa aí qualquer coisa se tiver volume suficiente pode ter outro vídeo aí mas eu acredito que só na próxima semana mas é isso grande beijo grande abraço beijo no popô até o próximo vídeo muito obrigado por ter ficado até o final aqui para ajudar o canal beijos e fui